Olá, hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou o Dereck Gustavo e começa agora o Compacta, o seu boletim de notícias rápidas. Mais de 350 mil eleitores aqui de Alagoas tiveram o título de eleitor cancelado por conta de irregularidades não resolvidas junto ao TRE. O repórter Lucas Malafaia traz mais informações. Isso mesmo, Dereck. Para ser mais exato, ao todo, são 356.257 títulos de eleitor cancelados em Alagoas. Já o número de títulos em situação irregular é ainda maior, passa de um milhão. E vai falar mais sobre esse assunto com a gente é a diretora de comunicação do TRE aqui em Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Primeiro eu gostaria de começar falando sobre os títulos cancelados. Quais os motivos que provocaram esses cancelamentos? Olha, o título de eleitor é cancelado no momento que ele deixa de votar três pleitos consecutivos ou não. Então, se ele deixou de votar três turnos, como eleição pode ter sido composta por dois turnos, ele já tem o título automaticamente cancelado. E para poder fazer a sua regularização, ele vai precisar tirar um novo título, ou seja, fazer um novo cadastro. E aí os documentos são os mesmos para o alistamento eleitoral, que é documento oficial com foto, comprovando de residência, e os homens precisam levar a certidão de reservista. Agora, tem um prazo para isso? Tem um prazo, como é o mesmo prazo para todos os serviços dos cartórios eleitorais esse ano, para o eleitor, por ser um ano eleitoral, é até o dia 6 de maio. Em qualquer cartório de Maceió ou do interior, o atendimento é das 7h30 às 13h30. E no shopping em Maceió, a gente tem uma central de atendimento que funciona das 8h da manhã às 17h da tarde. Precisa pagar alguma taxa? Para justificar as ausências, o eleitor paga uma taxa de R$ 3,51, então por turno não votado. Para ele regularizar a situação, caso ele tenha tido um documento cancelado, ele vai pagar aproximadamente R$ 10. E para os outros serviços, são todos gratuitos. Agora, Flávia, em relação aos títulos em situação irregular, mais de R$ 1 milhão, um número que chama a atenção e também quais os motivos dessa situação toda? Olha, Lucas, para um eleitor ficar em situação irregular com a justiça eleitoral, ele só precisa deixar de votar um turno e não justificar posteriormente no prazo de 30 dias. Então, ele já é considerado com a justiça eleitoral em situação irregular, ou seja, ele não emite a certidão de quitação eleitoral. Ele não está quito com a justiça eleitoral. E essa certidão é um documento necessário para uma série de serviços que o cidadão vai precisar ao longo da sua vida. Por exemplo, o pessoal passou no Enem há alguns dias, ele vai precisar da certidão de quitação para fazer a matrícula no ensino superior. Vai tirar o passaporte, precisa também da certidão de quitação. Se for nomeado em concurso público, ele só vai poder ser empossado posteriormente à sua nomeação com a certidão de quitação. Então, é um documento necessário, inclusive, para tirar empréstimo bancário, para fazer financiamento. E o eleitor precisa tentar para estar sempre quito com a justiça eleitoral e não deixar de justificar suas ausências quando houver eleição. E o prazo para regularização desses eleitores é o mesmo de quem teve o título cancelado? Isso. Todos os eleitores que tiveram o título cancelado, que precisam justificar, que estão em regular, aqueles que querem fazer transferência de domicílio, aqueles que também querem mudar seu nome social, colocar o nome social no título, aqueles que querem trocar só o seu local de votação, votar mais perto de sua casa, e também aqueles que querem votar nas sessões com acessibilidade, também tem até o dia 6 de maio para solicitar à justiça eleitoral todos esses serviços. Tá bom, Flávia, muito obrigado pelas informações. E se você se encaixa nesse perfil, é bom se apressar, não deixar para a última hora e evitar todos os transtornos. E o Compacta fica por aqui. Mande fotos e vídeos para o nosso WhatsApp no 996695352. Nos siga também no Instagram e no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube, Acto Oficial. Até a próxima!